Sem maldade, recorde Aumenta a porra do volume que hoje o vizinho vai chorar E a água do meu bonger evaporar, rapá, não é, vem de lá De onde o filho chora e a mãe tá no funk O pai tá chapa, dá um descranque, a vó que vai cuidar Loucão da Silva Telles, esse plano Macaveli não me rele Deixa eu voar mais alto que Ray Kelly Brilho dos olhos, cada um tom de pele Minha aura negativa te repele Na porta eu deixo a marca XXL Geli, mas não congele Ferveja empedrada é bem pior que lançamento da Kikele Melli, mas não ramele Hoje eu me sinto como um grande mestre Pico em Saratopeu Melli Atenção, eu sou do lado loja Adaptado a conflitos que tem me mantido forte A sorte hoje percorre no gramado do vizinho Mas se for contar com ela, prefiro andar sozinho O céu, menção, tal ambição Mas não há como chegar até saber o que homens são Homens são, talvez o erro do ser próprio Mas em sua imensidão, apresentável só o sobre Eu tenho sido caçado pelo destaque na ideia Mal souberam que eu era o sanguinário da alcateia Sempre dia de caça, de mentes pra invadir Chave mestra nas barreiras que preciso transgredir E mais um dia na caça, cruz passa Na arte da gaça, churume e massa Dominando a praça, fazendo fumaça com duas cachaças Saca, nem sem ideia fraca, saca Não é mente hospício e meu corpo não vai na maca Tu é um pneu baraca, nunca rima barata Fico drunk, crazy punk, tipo Joe e as barata Só vivo na sujeira, soldado na trincheira Um salve pro Pedro e a casa vive bagunçada Black dog, dog black, tipo Hulk de milhão Voando em pique-pegas no velô de turbilhão Então me chame de shiryu passando reto nesse vão Cai o pé, corro e deitado, que nem chuva nesse chão Que beados de 2008, meu parceiro morto Um filho pra criar e a mulher nem tinha 18 O fato fez chorar, todo o extremo norte Agora tem no mundo uma das pérolas da morte Caliu, caliu não, foi fazer reverência Ajoelho no chão pra Deus ouvir minha inocência Com tanta indecência e progrincia, pernas tortas Mentiras, pernas curtas e verdade, pernas mortas Seu jogo fecha portas, mil dólares me amarra em cordas Que prende meus pensamentos, que vaza pelas comportas Portas, poucas puras, buracos e fechaduras Pensamentos que escapam no meio de rupturas Tô junto com a vida e mais perto da morte O velho sabe dizer que os sábios não vão com sede no pote E é um meme, escreve meus velhos ditados Eu vi no espelho do vizinho da galáxia do lado E eu falei pra ela, me espere, curte o tédio É que eu tô acumulando problemas tipo Jack Sparrow Vindo apesivo, ciclo já dopado de remédio Solucionando minhas angústias acompanhado da Mary's Mais na vida, espere na vinda, espere na ida Espere na volta, espere eu sou forte, espere a caçada Espere na escada, espere com as maras, espere a jornada Espere por nada, espere por tudo, espere minha nave Espere por mim, comece de novo Espere por nada, espere na escada